Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games e vamos prosseguindo com a série de Disney Atlantis e agora vamos para a missão Cove. Bom, agora a gente tem tudo o que a gente necessita para cumprir essa missão, que é o cristal do gelo e do fogo. E também vamos conseguir a peça para reparar o maquinário. Então agora sim, agora a gente vai completar tudo aqui, a gente tem 16 desses Shards para coletar, Palavra Atlantis, Shard Verde também. A cada 15 desses cristais transparentes é convertido em um crédito. Ah, essa missão é que a gente vai ter um tutorial das coisas que a gente coleta, né? Ah, é muito lento para mirar. Aqui tem um crédito, ó, maravilha. Já são 17. Vamos usar uma cura aqui mesmo. Opa, aqui tem uma letra de Atlantis. Primeira. Bicho xarope. Bicho xarope. Aqui vai para o caminho da missão de Aistrial. Opa. 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 Os cristais diferentes coloridos têm diferentes poderes, tenta combinar eles com objetos Atlânticos para ver como eles diferentes. Ae, abri a parada. Chamei no soco. Ah, tá bom. O meu não pega, o dele pega. Purple crystal. Ah, olha aqui, mano. Pô, uma letra ficou pra trás, hein, ali. Mas eu vou ter que voltar lá mesmo. Daí eu vejo onde é que tá. Cara, eu odeio esses inimigos aqui. Pô, agora foi bom. Shard verde, ó. Mais uma letra. E mais HP. Bom demais. Ué, aqui tem outro, né. Pô, esse aqui cospe também. Pô, esse aqui cospe também. Ah, tá aqui a engrenagem, ó. Ah, tá aqui a engrenagem, ó. E aí não tem chance pra eles. Ah, tem uma letra perdida por aqui, hein. Acho que na água peguei uma já. Ó, ela deve estar por aqui. Ó, ela deve estar por aqui. Vamo ver se ela tá aqui dentro. Pode ser que ela esteja aqui, hein. Vamo ver se ela tá aqui dentro. Tá aqui, mano. Acho que eu peguei dezesseis desse, beleza. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que eu tenho que... Vamo pegar lá primeiro. Eu tenho que chamar a Audrey agora. Ela que vai restaurar esse maquinário aí. Pra abrir caminho. Filme ativado. Filme ativado. Ela que é a mecânica. Ela que é a mecânica. E foi danificado quando evacuaram o Submarino Ulisses. Vamo escavar. Será que ela sai daqui? Não, ela não sai. É hora de fazer buraco. Ah não, mano. Os inimigos, ó. Tão causando dano aqui. Ah não. Os inimigos, ó. Causando dano aqui. Ah, não. vamos mulher, inventa essa parede de uma vez olha lá que merda levei 4 hits aqui já pegou na traseira do caminhão da escavadeira e não e levei dano é isso ai galera, na proxima parte a gente vai para Truck Escape galera vou ficando por aqui, obrigado a todos que acompanharam a gameplay e falou